Estamos aqui em Lisboa, no Lui Lui, com o Jorge. Obrigado Jorge por nos receberes. Eu é que agradeço. Podes-nos falar o início de Lui Lui, quando tudo começou? É assim, esta loja em Lisboa existe desde o final do ano de 2007, primeiro num outro espaço e agora desde 2013 neste aqui. Mas o projeto Lui Lui começou no Porto já em 2003 e depois também foi evoluído em vários espaços. Inicialmente nós éramos duas lojas afiliadas, do Porto e de Lisboa. Depois separámos-nos, mas continuámos a manter contactos e o mesmo nome e mantemos-nos irmanadas. De boa relação. Fala-nos então sobre a estrutura da Lui Lui a nível de disposição. É assim, esta loja nós tentámos, já em termos da primeira loja que havia em Lisboa, nós tentámos criar um bocado um ambiente que fosse mais um bocadinho afastado da loja de discos tradicional, que fosse um bocadinho mais aberto talvez e que fosse apelativo para um público que lá está, que não é o consumidor habitual dos discos, ou que não era, porque nós agora temos muita geração mais nova, teenagers, pessoal de uns 20 anos, que de antes nem sabia o que era o vinil, nem sabia como é que, e que agora está interessada, e nomeadamente está interessada no vinil, o que não quer dizer que não possam comprar CDs ou outros formais. E esta loja sempre teve um bocado a ideia de ser um bocado mais aberta ao público, apesar de estar nestas escadinhas e ser assim um bocadinho refundida em termos de visual lá de fora, mas tentámos que depois, assim que as pessoas entrassem, vissem aqui um espaço onde se podem movimentar à vontade, partilhar eventualmente o que vêem e comentar, e que fosse organizada de uma maneira que as pessoas pudessem sempre descobrir alguma coisa de novo, algum nicho, alguma surpresa, mas ao mesmo tempo também encontrar rapidamente aquilo que vem à procura, se vem à procura de alguma coisa. Ao contrário, se calhar, de muitas lojas de discos que eu acho que existem em Portugal, e que já existem muitas, que são mais aquela loja mais para o cliente habitual, para ter sempre as coisas viradas para um determinado nicho, nós tentámos ser um bocadinho mais abertos e ter não só muitos estilos de música e não ser uma loja só fechada dentro de um género, como também tentámos um bocadinho essa ideia de ser uma coisa divertida, os discos no teto, ter um bocado uma iluminação que fosse mais aberta, não ser assim uma coisa muito fechada, muito soturna. Eu penso que de alguma maneira conseguimos. Os estilos mais predominantes aqui na loja seria, pode-nos falar um bocadinho do que é que podemos esperar ao vir à Lui Lui? A Lui Lui é uma loja de, essencialmente, de ir a mais para música de cultos, chamemos-lhe assim. Não de cultos detalhar muito fechados, cultos mais abertos, mas como é uma loja que também começou por apresentar um bocado uma forte aposta no vinil, mesmo já quando tinha aberto, quando abriu. Portanto, o vinil está muito ligado aos cultos e à música de culto e, portanto, nós tentámos de alguma maneira sempre fechar a música um bocadinho para esses lados. Música que, de alguma maneira, é duradoura, que as pessoas consomem hoje, mas se calhar daqui a 20 anos ou há 20 anos atrás também consumiam e, portanto, isso é uma ajuda para manter o estatuto da loja, mas também para nós termos referências de música que, de alguma maneira, são estáveis e, de alguma maneira, chegam às pessoas. Claro que isto vai sempre evoluindo, por anos, mas aqui pode-se encontrar um pouco todos os géneros que, de alguma maneira, têm uma raiz forte nas pessoas. Jazz, música soul, música funk, disco, o rock alternativo, algum rock mais pesado, não é bem a nossa especialidade, mas temos. Tudo o que são um bocadinho aqueles nichos que, de alguma maneira, exigem uma certa cultivação e que mantêm um bocado esta indústria também ainda em peso. Não é só as novidades e não é só as coisas, portanto, os estilos de música que estão em vogue em determinado momento que mantêm, porque muitos deles têm esse impacto em determinada altura, mas logo a seguir desaparecem e são substituídos por outros. Eu sei também que vocês têm muita música nacional, não é? Sim, nós fazemos sempre um bocado o que estão, pelo menos as edições físicas que existem e desde que nós conseguimos ter um preço que é acessível, porque muitas vezes as editoras editam discos e não estão interessados nas lojas pequenas e, portanto, editam só para as grandes cadeias e tal e fazem-lhes descontos muito grandes. desde que nós consigamos ter um preço razoável e que de alguma maneira conseguimos ter uma forte representação da música nacional, queremos ter sempre a música nacional. É aquilo que nós somos, no fundo, não é? Não somos nós exatamente, mas é aquilo que como cultura temos para apresentar e sejam aos turistas ou sejam a todos os que compram música e são portugueses e que querem estar a par do que é que vai sair, nós fazemos sempre o possível por ter alguma coisa, pelo menos a música também com mais lastro, talvez, que seja mais significativa, não seja só uma coisa temporânea. Obrigado, Jorge, pelo convite.